Levanta a mão pro ar Eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sorraia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Todo samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil